De jeito é que ele tá pesado, né? Naquele modelinho, é o barãozinho, tá? Quem tem freio é bicicleta, quem tem limite é cartão Se é moda a gente lança pra ser hit de milhão Quero ver gerar brazado no passeio do rei leão Lança teu passeio Hakuna Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, sim vai a entender Os teus problemas, você deve esquecer Isso, ah, 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 eh, 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 quem vai a entender? Ah, 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 eh, 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 quem vai a entender? Diogo Leão no Beach Que te enfrenta o moral do Recife Quem tem freio é bicicleta, quem tem limite é cartão Se é moda a gente lança pra ser hit de milhão Quero ver gerar brazado no passeio do rei leão Lança a tua passinha Hakuna Matata É lindo dizer Hakuna Matata Sim vai entender Porque os problemas Você deve esquecer Isso Quem vai entender Quem vai entender Daquele modelinho É o barãozinho, tá? Diogo Leão no beat Hakuna Matata Mais uma vez Ah não, acho que já deu